Bom pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui então nós vamos fazer esta manipulação aqui, tá? Estou ao vivo, espero que vocês estejam me ouvindo aí, está tudo certo. Nós vamos fazer essa manipulação aqui que vocês estão vendo aqui no Photoshop e nós vamos treinar luz, tá? O próprio nome aí do vídeo já diz, nós vamos treinar luz e vou ensinar para vocês aqui duas técnicas ou três técnicas diferentes para pintar luz, principalmente nesse caso aqui, está bem exagerado, mas vou ensinar também como você pode aí minimizar isso, tá bom? Então isso aqui é o resultado final, vamos aqui então para o começo de tudo, vou puxar tudo aqui que eu vou usar, então a primeira coisa que eu puxei aqui foi essa imagem, tá? Deixa eu até apagar aqui essa camada aqui embaixo, deixa eu alterar uma coisa aqui, vou aqui em opções, opções do painel, eu vou colocar aqui essa maior e vou dar um ok, tá? Bom, o que eu vou fazer agora então? Eu vou primeiramente puxar uma outra imagem, eu vou colocar aqui então colocar incorporado e essa imagem aqui, essa imagem aqui, gente, para quem reclamou, né? Ah, Flávio, você não usa inteligência artificial e não sei o quê. Ah, isso aqui foi criado na inteligência artificial, tá? Foi criada com inteligência artificial, essa imagem do portal aqui. Vou colocar para vocês usarem porque ela é excelente para treinar, tá? Então tá bom, vou duplicar essa camada aqui, posso clicar e arrastar para o penúltimo ícone, eu estou aqui com um tablet aqui na mão, tá? Na minha frente, por isso que estou meio perdido, mas vamos lá, vou tentar aqui fazer tudo certinho para vocês entenderem. Bom, vamos lá, eu vou tirar aqui a visualização, vou colocar essa camada aqui em cima, tá? Bem aqui em cima do portal, tá? Eu vou usar então essa ferramenta aqui de seleção de objeto, tá? Como é que eu faço isso então? A ferramenta de seleção de objeto tem dois usos, tem aqui os dispositivos, ela vai calcular no seu próprio dispositivo o que você está selecionando e tem esse de baixo que é na nuvem, que são mais detalhados. Então eu quero selecionar o quê? Eu quero selecionar essa parte aqui, ó, tá? Essa parte do rochedo aqui, da rocha, sei lá, e a mulher, tá? Então eu vou clicar aqui, vou tentar pegar essa parte, ó, não foi. Então eu clico fora e tento selecionar só esse rochedo aqui, ó. Selecionou agora, né? Então eu vou pegar a mulher, ó, então segurando aqui o... A seleção dela, eu clico uma vez, ele já seleciona. Ou era para selecionar, né? Ó. Me ajuda aí, Adobe. Só porque eu quero, não vai. Agora foi. Aí eu segurando o Shift, vai aparecer um maizinho aí, né? Então eu clico duas vezes e seleciono outras coisas que eu quero também. Tá? Beleza. Aí eu queria a rocha também, só que por algum motivo não está dando. Então vamos tentar de novo aqui. Selecionar aqui então só a rocha embaixo. Foi. Então tá, ó, selecionei a rocha. Brincadeira, cara. Selecionei a rocha, tá lá selecionada. Agora eu vou selecionar a mulher também. E o casaco dela. Tá? Beleza. Com tudo selecionado então, eu venho aqui embaixo, ó, na camada dela. Aqui na camada dela aqui em cima e coloco uma máscara, ó. Pá. Beleza. Então deu certo. Aqui não ficou muito bom, né? A gente apaga isso depois. A gente pode descer ela um pouco depois. Vamos lá então. Treinar luz, tá? E quem estiver assistindo aí, se quiser, se puder, colocar um like, gente. Agradeço muito. É só isso que eu peço, tá? Tudo vai estar disponível para vocês fazerem junto comigo também. Vamos lá. Eu tenho aqui o arquivo já pronto. Tá? Para caso eu precise de alguma referência do que eu fiz, da cor que eu usei. Tá tudo aqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui então, é aplicar, né, para escurecer a mulher, tá? Então nós vamos escurecer essa mulher primeiro. Eu vou clicar aqui, vou abaixar um pouquinho ela aqui. Beleza. Ela tem uma cópia dela aqui embaixo, ó. Então eu vou tirar a visualização. Vou deixar só ela aqui. Vou pegar aqui então o portal. Eu vou aumentar um pouquinho, apertar CTRL T. Eu vou aumentar aqui, ó. Tá? Tá ótimo aqui. Vou dar um Enter aqui. Até que ela está por trás. Então, nessa mulher aqui, eu vou colocar agora um mate de saturação. Tá? Eu vou segurar Alt entre as camadas. Ou vou clicar aqui, ó. Nesse íconezinho. Esse íconezinho, então, vai aplicar uma máscara de corte, tá? Vai fazer com que o mate de saturação seja aplicado somente a camada da mulher. Tá? Eu clico aqui então. Não sei se está aparecendo aí. Acho que está aparecendo. Em saturação ou luminosidade, eu vou diminuir, ó. Deixar um pouco mais escuro. Bem mais escuro nesse caso aqui, né? Beleza? Aí eu já posso usar minha primeira técnica de luz. De pintura de luz. Que é bem simples, na verdade. Eu vou criar uma camada. Vou aqui em editar, preencher. Vou escolher preto. Tá? E vou colocar isso aqui como subsposição de cores ou linear. Subsposição de cores é melhor. Aí eu pego, então, a ferramenta pincel. Tá? A ferramenta pincel na cor branca, ó. Aperto o X para o branco vir para frente. E aqui eu vou pintar luz, tá? Então, primeiro eu quero... Eu vou pintar luz vermelha depois. Vou pintar luz azul. Tá? Vai ser bem legal. Mas primeiro eu quero a luz geral. Tá? Como se estivesse recebendo uma luz aqui diretamente. Então, nesse caso aqui, quando eu pinto uma luz, olha como fica forte, gente. E por que que é legal usar essa técnica? Porque ela pega diretamente no objeto por trás, como se fosse uma luz mesmo. Entendeu? Só que, logicamente, você vai fazer riscos com isso aí. Você vai diminuir a opacidade. Você vai diminuir o fluxo. Daí, então, a gente consegue fazer coisas legais. Eu vou usar a caneta, tá? Ah, Flávio, não tem caneta não. Vai no mouse. Não tem problema. Vou ensinar uma técnica com o mouse aqui que é bem legal. O que é que você faz? Segura o Ctrl. Vai na máscara da mulher aqui, ó. E clica em cima da máscara. Vai ficar assim, né? Então, com o mouse, ó. Você consegue, com a cor branca, pintar bem sutil aqui, ó. Olha só. Olha aí. Olha a iluminação que ficou ali. Muito legal, né? Então, eu vou usar aqui a caneta. Mas, eu vou usar também a seleção, tá? Depois, em outros pontos, a caneta vai ser melhor. Mas, nunca, nesse caso aqui, pelo menos, não é necessário a caneta mesmo, tá? Tipo assim, dá pra fazer com o mouse tranquilamente. Ó. Quanto mais vezes você passa, mais forte ela fica, tá? Só que aí, ó. Isso aqui é pintura de volume, né? A gente chama de volume de luz. Olha só. Só que, qual que é os detalhes? Aí, é que você vai precisar do mouse e da caneta também, pra pintar nessas partes aqui. Eu diminuo a opacidade, diminuo o fluxo. E aqui, eu tenho que pintar, ó. Também. Vocês estão escutando aí o barulhinho? Porque eu tô passando aqui, a caneta no tablet aqui. Então, dá esse barulho como se fosse um papel mesmo. Mas, você pode fazer com o mouse tranquilamente, tá? E você vai pensar em como a luz tá pegando, gente, tá? Como a luz tá pegando aqui nessa parte, ó. Então, provavelmente... Provavelmente, tá? Pode ser que o bocado seja errado. Não vai pegar muito aqui, né? Aqui, ó. Não vai pegar. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Ó. Então, olha a luz sendo pintada. Que legal, cara. Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouco a opacidade. E o fluxo também. Aqui, ó. Estou pintando luz. Olha aí. Como já deu uma dinâmica, né? Tava sem gração, agora já chegou luz. Chegou luz. Aí, aqui de novo, seguro o CTRL nela. E venho aqui na perna, ó. E faço uma pintura mais geral, ó. Estou usando só o mouse agora. Uma luz mais geral chegando aqui, né? Até aqui, mais ou menos. Olha aí. Show, né, gente? E do mesmo jeito aqui, ó. Então, recorte mal feito aqui. E... Olha aí, ó. Segurando o CTRL de novo. Vou pintando luz aqui. Então, essa é uma luz geral. Agora a gente vai pintar a luz detalhada, a luz de volume, tá? Porque a luz de volume é aquela que faz o volume na calça, faz o volume na perna, né? Na dobra da perna ali e tudo mais. E nos detalhes também do... Do corpo dela. Então, aqui, ó. Vamos dar um zoom. E eu vou começar a pintar aqui. Pode fazer com o mouse, gente. Isso vai dar mais demorado, tá? Então, aqui, ó. Eu faço tudo isso, ó. Vai vir aqui no cadastro, vai vir no tênis. Aí. Aqui também. Tem Photoshop para versão mobile, para tablets, Android, tipo Samsung, Tab S8, S7, S8? Cara, eu acho que não tem. Não tenho certeza. Tem o Photoshop para iPad Pro, né? iPad, que está quase perfeito já. Tenho, venho testado ele. Mas eu não sei se tem para o S7, S8. Eu não tenho o iPad também, tá, gente? Mas eu não tenho mesmo. Boa noite aí, Cristiano Roberto. Boa noite, John Santos. Vamos lá. Aqui, então, ó. Todos esses volumes aqui da calça, eu vou preenchendo com essa cor, tá? Então, essa aqui é uma cor, é um brilho geral, tá? Que eu estou mostrando aqui agora, é um brilho geral. Vou mostrar daqui a pouco os brilhos com cor, que são os reflexos de cor. Olha só. Olha só. Ó, então, eu estou indo aqui bem nas... Principalmente nas dobras da calça, ó. Tá vendo? Então, fica muito mais real, gente. Muito mais real. E aqui, ó, que é legal. Eu vou poder colocar um brilho também aqui nessa alça da mochila dela. Pô, Flávio, nem teria brilho aí, mas eu posso fazer, gente. Porque vai deixar mais real. Tem coisa que a gente tem que pensar, realmente, se daria um brilho ou não. Então, aqui eu posso pensar que daria. Tá? Já que está refletindo muita coisa. Pode ter plástico e tal. Theo Melper. Top. Essas suas aulas de iluminação no Photoshop são insanas. Já aprendi demais aqui no canal. Muito obrigado, cara. Que bom que você aprendeu. Fico feliz demais. Valeu mesmo. Então, aqui, ó. Vou continuando a pintar todas as extremidades aqui, que eu acho que pode ter algum reflexo com iluminação. Como eu fiz lá no original. Olha aí. Olha aí. Olha aí. então essa técnica de iluminação aqui ela ilumina quase tudo e sempre com um pedacinho do fundo então fica bem mais real então todas essas partes aqui eu devo meio que colocar uma iluminação porque é o que seria natural trazer essa iluminação assim ó vamos zoom aqui ok ok não vou perder tanto tempo aqui nessa luz geral não pra gente ir nas luzes com cor que são importantes também tá então aqui eu poderia também fazer iluminação no cabelo como é que eu faço no cabelo é sempre pegar essas mechas aqui essas partes mais destacadas do cabelo só que com menos força tá até com o mouse coloque menos força coloque nessa opção de pressão aqui que eu coloquei agora e você precisa fazer mais força pra fazer um um risco maior quer dizer um alterar mais ou ter efeito ali tá então porque o brilho no cabelo da pessoa vai sempre brilhar nas partes mais claras né então o que eles fazem aqueles comerciais de shampoo por exemplo eles deixam o cabelo da pessoa semi-molhado ali né semi-úmido ou úmido enfim né tem essa essa pequena diferençazinha eles colocam uma fonte de luz só no cabelo da mulher aí tem um ponto no cabelo dela que fica muito brilhante e parece que o cabelo dela é maravilhoso mas são sempre partes muito pequenas que ficam brilhando né e dá a sensação de que é fantástico então é isso que você vai fazer vai brilhar colocar o brilho de alguns pontos só principalmente aqueles que estão virados para a fonte de luz tá então aí fica a aparência fica a aparência assim né que é tem partes mais brilhantes ali do que outras tá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí. Bom, duas maneiras de se fazer, então, iluminação com luz. Como assim com luz? Com luz certa, né? Aqui no original eu fiz vermelha de várias maneiras, tá? Então, eu fiz aqui a vermelha com um preenchimento, né? Com a cor sólida, ó. Tá aqui. Poderia até mudar o blend mode para ficar uma coisa mais forte, mas não mudei. E fiz também com o modo de preto em média. Você vai ver rapidinho o que é isso aí. Vamos lá, então. Vamos usar os dois módulos aqui. O que é esse módulo de cor sólida que eu fiz aí? É o seguinte. Você vai criar aqui uma camada, tá? Cor sólida. Deixa eu afastar, arrastar aqui para vocês verem. Eu pego um vermelho qualquer aqui, tá? Aí, então, eu venho aqui na máscara e inverto a máscara. Eu vou aqui em CTRL I. Deixa eu ir aqui. Pá, CTRL I. Pego esse vermelho aqui, tá? Essa cor. E vou escolher exatamente a cor que eu quero aqui, ó. Tá? A cor que está refletindo mais aqui. Beleza. Feito isso, então, eu vou pintar essa cor aqui agora, tá? Vou segurar o CTRL lá na modelo. E vou pintar. Pô, vou falar diretamente assim? Diretamente assim, tá? Depois a gente vai acertar isso de outro jeito. Então, vamos lá, ó. Eu venho aqui, ó. Aqui na máscara e pinto com a cor branca. Pra revelar, ó. Fica bem forte, né, cara? Bem forte mesmo. Vou diminuindo. Pô, mas vai ficar exagerado. Calma que a gente vai usar outra técnica aí. Então. Vai ficar bem forte mesmo. Flávio, nenhuma luz reflete no jeans desse jeito. Verdade, gente. Isso aí é verdade mesmo, tá? Mas a gente está usando uma coisa fantasia aqui. E nós vamos mostrar como é um pouquinho mais a realidade. E o que a gente pode fazer pra amenizar também. Claro que eu vou mostrar, tá? Tem um erro aqui, né? Tem que corrigir isso depois. Eu vou até aqui, tá? Eu vou até aqui. Até porque... Já está bom aqui, ó. Aí eu vou até aqui também. Teoricamente, essa parte vermelha está refletindo nela aqui. Nem refletiria desse jeito, tá? Eu estou fazendo mais pra mostrar as técnicas de iluminação mesmo. Ó, peguei até o negócio lá embaixo. Não era pra ter pegado. Mas vamos lá. E aqui, ó. Aqui dentro, teoricamente, também teríamos que ter um vermelhinho, né? É assim? Poderia ser, tá? Tem várias maneiras que você pode fazer agora. Você pode vir aqui no Blend Mode, mudar o Blend Mode, ó. Pra sub-exposição. Ó, o normal é assim. E a sub-exposição é assim. Tem uma cor mais quente, digamos assim, né? E a divisão também, ó. Divisão é assim. E o normal é assim. Assim. Então, vamos colocar aqui sub-exposição de cores. Ou sub-exposição de cores linear adicionar. Tá bom, Flávio. Ficou exagerado. Tá? Ficou muito exagerado. Tem essa opção aqui que eu errei. Né? Então, eu vou aqui, ó. E apago. Tá? Deixa eu apagar aqui com a caneta, que fica mais fácil. Bom. Beleza. Eu pintei assim e ficou exagerado. O que que eu faço, então? Olha só. Você vai clicar com o botão direito e vai usar o Blend If. Vai em Opções de Mesclagem. E você vem aqui, nesse slidezinho, tá? Deixa eu até mostrar pra vocês. Dar um zoom aqui. Segura o Ctrl e dá um zoom. Mesmo com a janela aberta, tá? Aqui tem esses slidezinhos aqui embaixo. Né? Então, você vai segurar o Alt. Vai clicar nesse primeiro. Eles vão se separar. E você, então, afasta, ó. Olha só. É como se o vermelho, agora, estivesse entrando na calça, ó. Olha ele surgindo na calça. Ó. Fortão. E, de repente, ele fica mais leve. Mais de boa. Então, refletiu o vermelho na calça de uma maneira mais tranquila. Tá vendo? Se achou muito forte, o que que você faz? Vem com o pincel na cor preta e vai tirando, ó. Vê se a dureza tá embaixo. E vai apagando onde você não quer que ele fique muito forte. Tá? Isso aqui é uma técnica de coloração. Pintura de luz colorida. Uma só. Aí eu posso vir aqui também, com a cor branca agora. Continuar pintando, ó. Onde eu acho que ele vai pegar. Eu não acho que ele ia pegar aqui, mas estou mostrando pra vocês. É, o vermelho tá muito estranho, né, cara? Muito forte. Não deve ser assim. E aí, Davi Brito? Boa noite. Beleza. Então, essa é uma técnica. Qual que é a outra técnica, então? A outra técnica é muito legal. Eu vou criar aqui uma pasta aqui no meio, tá? Apertando Alt, Ctrl G. Criou uma pastinha. Dentro dela, então, eu vou criar duas camadas, tá? Então, essas duas camadas estão dentro da pastinha, ó. Colocou as três. Foi? Então, vou colocar só essas duas. Muito bem. Então, aqui, nessa camada de baixo, eu vou lá em... Vou preencher com a cor preta. Vou preencher com preto, tá? Essa de cima eu deixo desse jeito mesmo. E crio mais uma camada. Vou apertar a tecla D primeiro pra resetar as cores do Photoshop. A tecla D de dado reseta as cores do Photoshop. E vou aqui criar uma camada chamada Mapa de Degradê. Clico aqui no Mapa de Degradê. E aqui, gente, eu vou, então, escolher as cores que eu quero pintar. Nesse caso, eu vou ser o vermelho. Você vai deixar, então, o preto aqui. Aí, em 25%, tá? Escolha 25% mesmo, ó. Arrastando pra cá. Você vai pegar um vermelho. Vamos pegar um vermelho, então, parecido com aquele, ó. Bem forte. Começa com bem forte. Em 50%, Essa técnica é muito legal, cara. Em 50%, Você vai pegar um outro vermelho. Um pouco mais claro, tá? E em 75%, Você vai pegar um vermelho mais claro ainda. E o que era branco lá no final, Você vai pegar um vermelho super claro. Tá? Ok, ok. Vem aqui agora no preto. E escolhe divisão. Tá? Divisão. Esse aqui, ó. Você vai segurar o Alt. Vai fazer com que ele se aplique ao de baixo. Segurando o Alt. Vai até aparecer, então, esse quadradinho. Com essa setinha. E o de cima, a mesma coisa. Segura o Alt. E clica pra ele aplicar no de baixo. Aí fica assim. O que você vai fazer agora? Você vai começar a pintar agora com uma função muito legal. Com um vermelho muito legal. Deixa eu tirar esse vermelho de baixo. Que, olha só. Você pinta aqui em cima com a cor branca. Pega a ferramenta pincel. Pinta com a cor branca, ó. Olha como sai isso. É muito legal isso aqui. Ah, não tem nada demais, Flávio. Tem sim. Quando ele tá 100%, ele fica assim, ó. Bem forte. Quando você vai diminuindo a opacidade, ele vai ficando mais fraco, ó. Ó. Tá vendo? E isso fica tipo um neon de cor, tá? Um neon de cor bem interessante. Então, eu venho aqui, seleciono a mulher, tá? Com o Ctrl. E nessa camada aqui, tá? A camada que fica entre o preto e entre o mapa degradê. Eu pinto com a cor branca, tá? De várias cores. Várias formas que você pode fazer isso. E fica esse vermelho bem... É... Como é que eu posso dizer? Neon. Um vermelho bem neon ali pintado. Aí tem várias maneiras de você usar isso aqui. Eu acho esse vermelho que fica muito legal, cara. Tem várias maneiras de usar isso aqui. Eu vou usar primeiro essa maneira aqui, né? Que você pode simplesmente ir pintando. Tá? Fica bem forte mesmo. É isso que eu quero, beleza? Ó. Mas é um vermelho muito legal, cara. Que fica uma coisa meio neon mesmo. Esses toriais malucos aí que o cara pega uma foto e fica toda pintada de todas as cores neon. É isso que ele usa. Só isso. Os caras não querem mostrar pra ninguém, né? Querem vender em curso. Então, eles não mostram isso aqui. Mas é só isso. Tá? Uma coisa bem antiga do Photoshop. Aí, como é que você usa isso aqui, então? Você pode pintar assim ou você pode pegar a cor que você pintou. E é aqui que os caras fazem uma artezinha. Começar a arrastar. Olha só. Eu pego a ferramenta. Cadê? A ferramenta borrar, ó. E eu vou pegando e arrastando, ó. Então, vou pegar e aumentar a resistência aqui. E eu vou arrastando ela. Vocês estão entendendo, gente? Eu pego e arrasto a luz pra baixo. Ó. Vamos pra cá. Tá vendo aqui, ó? Eu pego e arrasto a luz. Ó. Eu pego o brush de novo. Venho aqui pra cá. Venho pra cá. Deixa eu colocar aqui o brush em 100%. Ó. Aí eu pego a ferramenta de borrar e faço isso, ó. Olha como a luz fica bem difusa. Tá vendo? Tá vendo? E um pedacinho eu uso na calça inteira, cara. Olha lá. Então, fica uma super luz ali. Tomando conta daquele lugar. E eu tenho um controle muito maior. Posso pegar aqui de novo, ó. Pegar a ferramenta pincel. Eu faço uma vez só aqui, ó. Pá. Bem forte. Pego a ferramenta de borrar e espalho a cor, ó. Vou espalhando. Aí eu posso diminuir no pincel de novo. Diminuir a opacidade. E fazer as partes mais escuras também. Com menos cor. Aí eu espalho, ó. Tem um controle total, gente. Ó. Venho aqui, diminuo daqui. Diminuo daqui, diminuo daqui. Até ficar... Do jeito que eu quero. E essa cor vai se espalhando. Tá exagerado aqui. Eu posso mudar. E assim você vai fazendo essa corzinha. Dá um zoom a mais. Vai pegando a cor aqui, ó. E puxando ela para o lado. E quando tem esses traços aqui de roupa, você pega uma parte menor e puxa, ó. Aí é uma pintura de luz muito mais estranha. Cristiano. É treino, cara. É treinar. Treinar, treinar, treinar. Também não sou perfeito, não. Não tem... Tem muita... É pra caramba. Eu faço besteira, como estou fazendo agora também. Mas treino. Treino, treino, treino. E ver essas técnicas novas e tentar. Né? Bom. Então agora... Isso aqui é uma maneira. Então do mesmo jeito, tá? Eu posso voltar aqui pra baixo e colocar um pouquinho. Ó. Colocar mais aqui. E também com a ferramenta borrar, eu vou espalhando isso no tênis. Do jeito que eu quiser. Pô, mas de perto fica tão estranho. Fica mesmo, gente. A gente vai ter que amenizar também isso aqui. E você vai fazendo até onde você achar que a luz pega. Eu não acho que a luz pega até aqui, né? Então... Vou fazer no formato do tênis aqui. E assim você faz. Tá bem exagerado aqui, hein? Bem exagerado. Mas essa é uma das maneiras de você pintar luz. Você pode ir no preenchimento aqui agora, ó. E diminuir. Ó. Aí é que fica legal. Tá vendo? Beleza. Então vamos treinar a mesma técnica. A mesma técnica de novo. Aqui no cabelo dela. Pintando uma luz azul no cabelo dela e na mão e tudo mais. Então vamos lá. Vou fechar isso aqui. Vou fazer de novo, tá? Pra quem não entendeu. Vamos lá. Vou criar aqui... Uma camada aqui. Vou colocar dentro de uma pasta. Tá? Vou criar mais uma camada. Essa camada de baixo eu vou preencher com a cor preta. Vou criar aqui agora. Apertar a tecla D pra registrar as cores do Photoshop. Vou aqui no mapa de degradê. Clico aqui. Vou pegar em 25% a cor azul agora. Uma cor parecida com aquela. Mais ou menos isso. Aí eu pego a parte mais forte dela. Ok. Aí eu vou aqui. Em 50%. Vou pegar uma cor mais clara dela. Em 75%. Mais clara ainda. E em 0% aqui. 100% quer dizer? Eu pego um azul de novo. Bem clarão. Tá? E aqui no preto eu coloco divisão. Essa daqui então segura o Alt. Até aparecer o quadradinho e a setinha pra baixo. E em cima a mesma coisa. Segura o Alt. Entre elas até aparecer o quadradinho e a setinha. Tá? E no meio aqui eu pinto com o Brush. A pincel. O pincel na cor branca. Tá? Aqui em cima. E vai do mesmo jeito. Vai aparecer esse azulzão aqui. Bruto. Só que aí você consegue uma pintura no cabelo dela. E nem tá 100%. Porque 100%. Olha como fica. É isso que eu quero mesmo. Tá? Vamos lá. Eu acho que o brilho que eu coloquei embaixo. Nesse caso tá atrapalhando. Então eu vou aqui embaixo. Eu vou tirar ele aqui. Cadê ele? É esse aqui? Não, não. Isso é o que eu acabei de fazer. Cadê? 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 Ué? Cadê? Ah, aqui em cima. Tá? Nesse caso que eu vou tirar. Então eu vou pintar aqui agora em cima. Esse brilho. Tá? Beleza. Então. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou precisar de uma amenizada legal, né, cara? Legal mesmo porque tá muito forte. Ah, tá. Agora melhorou, né? Tava meio... Ah, vou até apagar aqui, gente. Pô. Tava meio flat demais, né? Agora melhorou. Agora brilhou. Isso que eu queria. Pô. Fiz certinho. O negócio não tá brilhando. Vou girar aqui, apertar a tecla R, tá? Pra girar o desenho. E volto a pintar aqui do jeito que eu quero. Poderia até ser mais fino isso aqui, tá, gente? Tô tentando seguir aqui bem o cabelo dela. Eu vou pintar até na mão aqui também. Depois a gente vai amenizar isso também. E é bem fácil amenizar nesse caso aqui, tá? Ó, de longe já aparece o reflexo da parte escura ali mesmo, tá vendo? Só que a gente vai ter que amenizar bastante isso aqui, porque ele tá bem forte. Como tá ali em cima, eu vou girar de novo aqui e vou pintar também essa parte aqui, ó. Opa. Vou diminuir a opacidade bastante aqui. Vou pintar essa parte da mão dela. De perto tá bem estranho, né, gente? Mas a gente vai melhorar isso. Calma aí. Mas olha só. Já estamos criando um ambiente legal aqui. Estou riscando todo errado, cara. Em toda live eu fico meio nervoso. E vou errando mais do que o normal. Vou lá embaixo, segurar aqui o CTRL. Aí eu vou dar uma pequena exagerada aqui em algumas partes, ó. Nós vamos aliviar tudo isso já já. Beleza? Então, aqui no original, pode ver que eu fiz mais fortes aqui, né? Mais grossos aqui, ó. Então, você pode fazer isso também. Do mesmo jeito aqui que eu pintei partes ali específicas, você pode também fazer partes mais grossas aqui, que também vai dar certo. Inclusive, eu acho que é melhor nesse caso aqui. Mas eu queria pegar alguns fios específicos, porque eu vou fazer uma suavização agora. Não estou enrolando não, tá? Só estou querendo deixar isso aqui o melhor possível para suavizar. Onde eu acho que vai? Que eu quero fazer com que esse azul entre ali. Então, como é que você faz isso? Do mesmo jeito, gente. Você pode diminuir o preenchimento. Ou você pode ainda lá naqueles opções de mesclagem, tá? Nesse caso aqui, vai ficar bem fraco, bem sutil o que ele pode fazer para você aqui. Bem sutil mesmo. Quase não tendo nenhuma aparência. Ele diminui só um pouquinho, tá? Porque ele está usando outros modos ali. Eu posso pegar aqui, esse de baixo também, em opções de mesclagem. E ele diminui mais um pouquinho, ó. Olha lá. Barretinho Gamer. Valeu, cara. Muito obrigado aí pelo elogio. Valeu. Ó, aí sim, ó. Aí aqui fica com o brilho do jeito que eu quero. Tá vendo? Então, realmente, parece que agora que é o cabelo dela. Tá vendo? O cabelo dela mudou. É isso que eu estou falando. Mas não exagere tanto como eu exagerei aqui, porque vai acabar diminuindo muita coisa. Tá? Então, coloque mais aqui. E vou voltar aqui na iluminação de antes. Ó. Aí agora, o que eu posso fazer? Aqui embaixo também, eu posso vir aqui no matiz lá do começo. Tá? Posso colocar um pouquinho mais escuro, que essa é a realidade, né? Não tem uma fonte de luz direta aqui. Um pouquinho menos que isso. E aqui também, aqui em cima, já pintamos luz, pintamos vermelho e tal. Pintar também as rochas, tá? Nessa de cima, tá, gente? Essas partes mais claras das rochas. Não tudo, tá? Não pinta tudo, não. Então, essas partes aqui mais claras, esses destaques aqui, onde eu acho que vai pegar, onde a luz vai pegar, ó. Na rocha. Vou dar outro visual aqui, cara. Ó. Olha aqui o erro aqui. Entendeu, pessoal? Então, basicamente, isso aqui são as duas técnicas que a gente usa, tá? Essa técnica de brilho geral, uma cor preta com subsposição de cores, você vai pintando com a cor branca em cima. A outra, então, essa que eu mostrei pra vocês das três camadas, uma preta, uma transparente e o mapa de degradê pra você fazer essas coisas aqui desse jeitinho, exatamente. Tá? Cuidado com o brilho dessa daqui, por exemplo, ó. Tá bem forte. Posso diminuir aqui um pouco no preenchimento, tá? Não na opacidade. E olha aí. Olha que legal, cara. Eu acho sensacional essa técnica. Acho que funciona muito bem. em vários aspectos, vários tipos de luz. Principalmente quando você coloca uma pessoa, um objeto que não tem nada a ver com a cena. Mesmo que você use inteligência artificial, ela não vai conseguir ter essa perspicácia aqui de entender a intensidade da luz, tá? Então, use isso que vai ficar muito mais interessante. É um trabalho lento, mas é interessante você fazer. É legal fazer porque você vai treinar. né? faça. Faça porque é muito, muito legal. esse vermelho aqui não ficou nada legal aqui. E aí e vou finalizar eu gosto sempre de pegar essas que tem muita luz aqui que acho que ficou meio apagado, né, cara? E outra coisa, tá? Tem um errão aqui também no final que é aqui, ó. Nessa máscara aqui ficou faltando isso aqui, ó. aqui é preto. Ah, agora arrumou. Aqui eu achei meio apagado, cara. Vou mudar aqui. Deixa eu... Não, aqui não pode ser assim, não. Tem muita luz entrando. Então tem que ser mais aqui. Agora é perfumaria, né? Agora é perfumaria pura. Esse vermelho que tá bem exagerado aqui embaixo também. Mas deixa quieto. Olha aí. muito vermelho exagerado, né, gente? Muito, muito, muito. Vamos lá. Qual que é o vermelho que tá mais exagerado? Esse aqui? Esse aqui. Então vou selecionar aqui e vou tirar um pouco o preenchimento. Nossa, ele tá tão forte, cara. Vamos tirar a opacidade mesmo. Rapaz. Beleza. Achei a mochila um pouco apagada. Agora vamos partir pra perfumaria aqui. Eu vou duplicar depois essa camada azul pra ficar mais forte, tá? Então eu vou aqui, ó. E eu vou pintar bastante nessa mochila, cara. Porque eu tô achando ela muito apagada. Pode ser que eu já faça uma besteira aqui, mas... Aqui é isso. 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 Ah, moleque Aí sim O que você achar Porque eu quero colocar mais Pro brilho de cima aqui, né Da mochila e tal O azul do lado não vai fazer muito sentido E aqui a alça da mochila dela Que tá meio apagada aqui Hum, aí sim Beleza Bom, como eu falei então Você pode duplicar essa camada Vou clicar aqui e arrastar pro penúltimo ícone Já dá mais um brilho aqui Beleza Bom, tinha muita coisa pra fazer aqui Olha o meu original Que eu tive tempo Eu pintei vermelho aqui do lado Pintei mais azul em cima Embaixo Tá Então, é Muito mais detalhado Mas basicamente o que eu mostrei Que tá aqui, tá Mostrei com muito mais calma aqui Eu pintei azul em outras partes também E principalmente Esse aqui de cima Pintei muito mais Do lado ali Enfim Uma outra coisa que eu faço também no final De toda Toda vez que eu faço iluminação É a seguinte É o seguinte Eu vou lá em cima E aperto Ctrl Alt Shift E Tá Ctrl Alt Shift E E ele copia tudo que você fez Pra uma camada só Nós vamos usar agora o Camera Raw Tá, então vamos em Filtro Filtro do Camera Raw Nem sei se tem ele instalado aqui Não, tem Tem sim Deixa eu trazer ele pra outra tela aqui Ó Deixa eu aumentar Vai ficar muito ruim pra ver Bom Então aqui eu gosto de usar a calibração Tá vendo a calibração aqui? Então eu mudo, ó A calibração Olha só como fica, gente Você pode mudar totalmente as cores, ó Talvez no azul Que é o principal aqui Eu posso deixar ele mais roxo Com um visual muito legal Ou eu posso deixar Muito mais azul Né Tipo Um azul quase Bem forte, ó Olha que legal isso Como tem vermelho também Eu posso mudar o estilo do vermelho Né Pra tipo um neon Neonzão rosa, sei lá Ou posso intensificar Tipo pra um laranja Ou posso deixar como estava mesmo E só intensificar as cores Que verde Só um pouquinho Que é interferido Interfere, quer dizer Porque Não tem tanta incidência, né Mas vocês vão ver Que tem uma diferença Do que eu estou fazendo aqui, tá Que eu afetei mesmo as cores E afetei bastante Ó Explodiu ali E aqui nós temos Correção de cores Não, correção de cores não Mistura de cores Como é que é isso aqui então? Matiz O que é matiz? Matiz é a variação do tom da cor Por exemplo Eu tenho um vermelho, não tem? Então eu posso usar o vermelho Pra ficar mais ou menos Bem vermelhão Opa Não é vermelho que eu peguei não O vermelhão pode ficar tipo rosa Como está aqui Pink, né Ou laranjão Então o matiz ele faz isso O matiz ele muda O tom da cor Tá Aí eu posso pegar o laranja E mudar também Tudo que tiver laranja Aqui eu posso mudar O amarelo, por exemplo Na roupa dela E nós temos a saturação Saturação então é a força da cor É a mesma cor Intensificada Então olha só Posso tirar todo o vermelho Vou deixar ele absurdamente forte Nesse caso eu vou diminuir a intensidade Pra não ficar tão forte assim O amarelo então eu quero Intensificar um pouco E o laranja Não vai fazer muita diferença Né Aí nós temos aqui No matiz também O azul, ó Olha que legal, cara E na saturação Eu posso pegar esse azul E mudar E da luminescência É a luminosidade da luz Então eu posso pegar, por exemplo A luminosidade do vermelho E diminuir, ó Tá meio apagado Mas posso pegar águas Que é tipo aquele azul Bem clarinho Intensificar E o azul mesmo, normal Tudo que é azul Eu posso diminuir Ou explodir, né E violeta tem pouco ali Magenta tem um pouquinho a mais, ó Beleza? Então eu acho que calibração aqui É o que fez mais efeito mesmo, né E no básico, então Você pode colocar Mais quente Mais frio Pode colocar um pouquinho Mais frio aqui Eu vou diminuir um pouco Quer dizer, vou aumentar, né Um pouquinho a exposição Diminuir o contraste Diminuir um pouco o contraste Diminuir um pouco o contraste Os realces você pode diminuir também Para não brilhar demais E é isso aí, pessoal Vou clicar em OK Olha só a diferença Antes Depois Antes Depois Beleza, pessoal? Então é isso Basicamente isso Tá? Esse aqui Era o original, ó Olha só A transformação Que você fez aí Com um erro aqui, né Um buraco aqui Mas tudo bem Mas é isso A gente conseguiu Mesclar No ambiente Pô, achei muito forte Esse azul aí Vai diminuindo aqui Na opacidade Vai aplicando Blend If Que é isso aqui, ó Tá? Aplica isso também Caso você tenha achado Forte demais E é isso Tá bom? Quase uma hora de live aí Galera, muito obrigado Quem acompanhou até agora Tem pelo menos aí Dez pessoas que ficaram Até o final Muito obrigado Quem acompanhou Os arquivos Para esse vídeo Eu vou colocar na descrição Do vídeo Para vocês baixarem E usarem E manda bala Tá bom? Usem isso aí Com calma Faz Com muito tempo Coloca um podcast Coloca uma música Vai fazendo, ó Vai incrementando Pintando, pintando, pintando E você vai chegar No resultado Foda Pode ver que o que eu tive tempo Ficou muito melhor Muito melhor Valeu aí Alexander Andrade Olha esse aqui Que eu tive tempo Eu fiz um monte De alteração Coloquei mais Detalhezinhos Deixei mais escura A seleção Foi melhor É isso Marcazi Até, cara Então, beleza Obrigadão aí Valeu Valeu mesmo Vai estar na descrição Do vídeo Para vocês baixarem Usem do jeito Que vocês quiserem E é isso, pessoal Valeu Muito obrigado Tchau, tchau 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 Tchau